Gosta do Marfim, Gosta do Marfim 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 Ta aqui na quina cate Usa amiguinho que volta de perder Se não tiver de volta ela nem olha pra você Ta aqui na quina cate Opa, gosta do marco, vem Opa, gosta do marco, vem Opa, gosta do marco, vem Come no vara, é E ela vai entrar demais Tô me conseguir, aí, agora E pra você tá só por posto de pistola Costa do marco, ó Costa do marco, ó Costa do marco, ó Tá vinhado lá Tá vinhado lá Tá vinhado Tuxera, Tuxera! Xandra, Tuxera, Xandra, Xandra Xandra, Xandra, Xandra é novinha... é novinha, vai, fica de 4 toma 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 tom tom grata aqui na kadim pra tu se envolver com sprint aqui naki na cardim Usa amiguinho que bota de perder Se não tiver de volta ela nem olha pra você Tá aqui na aqui na cadinha Oba, costa do batom Que agora eu tô de bem Oba, costa do batom Comendo várias cegas E ela vai entrar demais Eu me queria ir agora E da você tá só com o toito de pistola